Atenção, motorista, tem obra na Avenida T2, no setor Sol Nascente. Vamos conversar agora ao vivo com a Nayara Moura para saber o que vai ser feito por lá e se tem alteração no trânsito, né, Nayara, para isso também. Sim, Manu, já foi feito, já teve alteração no trânsito e, claro, a gente traz toda a informação para o nosso telespectador agora. A gente está no setor Sol Nascente, como você mesmo falou. A mudança principal foi para quem vinha ali do Córreo Cascavel e virava para T2 Sentido Setor Bueno. Fazer esse retorno, vou pedir para o João mostrar, João. A gente pode virar aqui, ali no canteiro, onde tem uma terra ainda, não está com uma grama, é porque foi fechado. Você lembra que tinha um sinaleiro ali? O pessoal que vinha do Córreo Cascavel virava para T2 Sentido Setor Bueno. Só que o que aconteceu, Manu? Os motoristas não respeitavam faziam ali quatro filas para poder virar. Eu vou conversar com o secretário-executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, que vai explicar para a gente mais sobre essas mudanças, né? E agora, como que o motorista tem que fazer? Onde que ele vira para poder fazer esse retorno aqui na T2 Sentido Setor Bueno? Bom dia, secretário. Bom dia, Nayara. Bom dia, Manuela. Todos os telespectadores aí da TV Record. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Então, Nayara, aqui em específico, aqui na C7 com a T2, nós tínhamos uma conversão esquerda, o qual nós tínhamos semáforo. Os condutores utilizavam mais de uma faixa circulação, trazendo aí um congestionamento, um transtorno para a fluidez da artéria, que é a T2. Então, por esse motivo, a Secretaria Municipal de Mobilidade retirou esse semáforo de conversão à esquerda, retirou também na C52 a rotatória. Essa rotatória, o qual não comportava mais já a quantidade de veículos. Então, por esse motivo, esse condutor que fazia essa conversão à esquerda, ele vai passar a C52, vai virar na C54, fazendo loop de quadra, e aí sim, pegando a C52, sentido único, e seguindo aí com o destino aí, saindo do sol nascente, indo para o setor sudoeste. É, então a gente vai explicar aqui, o João acabou de mostrar nas imagens, deixa a gente vir um pouquinho mais para cá, porque ali na rua, subindo, a direção Cidade Jardim, o pessoal encontrava uma rotatória. Essa rotatória foi retirada porque o pessoal não usava? Não é que ela não utilizava, mas ela não comportava mais a quantidade de veículos aqui nessa artéria. Então, por esse motivo, ela foi retirada, era uma rotatória, o qual nós tínhamos muitos problemas, muitas colisões de veículos ali, justamente pelo acúmulo de veículos na Avenida T2. Então, e aqui também era um problema sério, né? Caminhão tentava virar, aí vinha carro do outro lado, virava um pampeiro o trânsito. Sim, essa conversão esquerda não dava raio de giro para os grandes caminhões fazerem, eles insistiam em entrar, ficava congestionando o trânsito, e também os condutores, que utilizavam mais de uma faixa de circulação, usavam duas, três faixas de circulação, impedindo aí a fluidez da T2. Então, vamos entender, quem vier ali, ó, João está mostrando, da marginal Cascavel, fazer isso aqui, entrava aqui, né? Tinha um sinaleiro aqui, Manu, aí o motorista ia entrar aqui, onde tem essa terra, porque acabou de ser fechada, tá? Agora não existe mais esse sinaleiro. Secretário, para a gente entender, aí o motorista vai entrar aqui na T2, sentido Cidade Jardim, ele vai virar onde? Para pegar o outro lado da pista. Exatamente, ele vai continuar o seu destino aqui pela T2, vai passar mais dois quarteirões, que é a C52 e a 54, ele vai fazer o loop de quadra à direita, pela 54, voltando pela 52, e aí sim, seguindo o destino para quem quer ir para o setor sudoeste. Certo, gente, por enquanto, né, vocês planejam colocar aqui, por exemplo, mais fiscalização, o pessoal já conseguiu se orientar com essa mudança? O que o senhor tem visto? Nós estamos com os nossos agentes de trânsito, se posicionados nos próximos cruzamentos, justamente para orientar e promover um ordenamento, uma segurança para esses condutores que de forma remota, né, praticamente automático, faziam essas conversões à esquerda, que ele não possa ir para ele entender os novos percursos. A nossa equipe de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, estão a posto também fazendo as finalizações, os ajustes finais daqui dessa obra. É, tem gente que a gente está vendo dando a seta ali, ó, aí percebe que não tem mais essa, não tem mais esse retorno, vai ter que fazer lá na frente, como o secretário disse. Agora, Manu, obrigada, secretário, por essas informações, essas orientações. Agora, eu sei que a Manu tem alguns questionamentos ali, né, porque por conta dessa chuva que a gente viu, ainda está chovendo aqui, onde a gente está nesse trecho, aqui da T2, tem muito transtorno no trânsito, né, Manu, aqui na cidade. É, Nayara, a gente entrou agora há pouco ao vivo com a Patrícia Piazza, que estava lá no Novo Mundo, na Rua Colônia, com a Avenida Trindade, é isso, Gito? A Avenida Canaã, perdão. E aí lá tem uma árvore que está caída, né, e a gente não tem nenhuma sinalização ainda para trazer para o motorista, para alertar o motorista de que não pode passar pelo local. O nosso drone também trouxe um outro ponto do Jardim Goiás. Eu só queria saber, como secretário, como que está esse trabalho, até alertei já a população de que provavelmente, né, os agentes estejam sendo atualizados a todo momento, de onde tem árvore caída, de onde tem semáforo desligado, para que as equipes estejam por lá. Imagino que deve ter muita gente pelas ruas hoje. Mas já tem uma programação, um planejamento para isso? É, o secretário chegou, Manu, até dizendo sobre isso, né, muitas ocorrências por conta da chuva, a Manu está falando, que a gente acabou de entrar de um trecho ali, num Novo Mundo, da Rua Colônia, com o Canaã. Se eu não me engano, é isso, João? Se eu não me engano, por favor, se estiver errada, me manda aqui. Que tem uma árvore caída. E se vocês estão planejando mandar fiscalização, fazer a sinalização correta, porque está bem na rua. E também tem outro ponto no Jardim Goiás, imagino que deve ter outros na cidade. Secretário, como vocês têm se organizado para sinalizar o trânsito? Sim, Nayara. O que acontece? Todas as nossas equipes, tanto de agentes de trânsito, quanto de equipe semafórica, está a posse. Estamos recebendo chuvas atípicas, vindo com tempestades, queda de árvore, queda de energia. Isso faz com que o trânsito da cidade crie toda essa instabilidade. Então, nossa equipe de sinalização, de fiscalização e semafórica está a posse. No caso, árvore caída, imediatamente é acionado a Comurgo para fazer a retirada daquela árvore. E os nossos agentes vão até o local justamente para promover aí uma segurança, uma organização do trânsito, um ordenamento, justamente para que os transtornos sejam os mínimos possíveis. Pois é, lá é o problema que está sem sinalização e os motoristas acabam passando por cima das árvores, né? Na colônia com a Canaã, no Novo Mundo e no Jardim Goiás, é na Rua 24. Então, vai ser sinalizado? Com certeza. Nossa equipe de agentes de trânsito já deve, se não estão no local, já estão a caminho, com certeza, avisando a nossa secretaria imediatamente os nossos agentes de trânsito que estão a posse, vão ao local justamente para promover esse ordenamento, essa organização e também dar proteção para os custos. trabalhadores da Comurg, da Equatorial, consiga fazer os seus trabalhos. Secretário, pelas informações, Manu? Só para a gente finalizar, se tem algum canal para que a população, que a gente sempre pede para que a população nos encaminhe, a gente mostra e a gente sabe que a assessoria, não só da SMM, como Comurg, Equatorial, elas estão sempre nos acompanhando e vão mandando nota e vão enviando as equipes. Mas tem algum canal para que a população possa já avisar a SMM quando tiver semáforo estragado ou uma rua que está impedida de transitar para ter a orientação dos agentes ali para cortar esse caminho? Vou perguntar aqui para o secretário. Manu, a Manu está perguntando se tem um canal de comunicação, secretário, para a população avisar, né? Ser também o apoio da SMM com algum ponto de uma árvore que caiu no meio da rua, enfim, para pedir essa sinalização. Sim, hoje o site da Prefeitura tem os links de todas as secretarias, o qual pode informar as árvores caídas tanto para Comurg quanto para a Secretaria Municipal de Mobilidade, está lá o link. Quem quiser fazer isso via telefone, tem 156, justamente, que está a posto também, justamente para informar e receber essas informações dos contribuintes da população. Obrigada mais uma vez, secretário Manuela. Obrigada, Nayara. Agradeço ao secretário também. A gente já tinha falado, né, quando a gente mostrou lá, tanto a árvore caída pelo drone no Jardim Goiás, o drone mostrou como a situação lá que a Patrícia Piaça trouxe para a gente do Novo Mundo, que provavelmente as equipes estão, né, indo atrás para tentar resolver todos esses problemas. Quem tem que tirar galho, tirar galho, quem tem que restabelecer energia, fazer esse serviço, quem tem que sinalizar, sinalizar ou religar os semáforos. A gente só passou já tudo isso para o secretário, aproveitando a oportunidade que ele está aqui para já trazer esse posicionamento. Então, você já sabe, viu alguma situação como essa, vocês podem nos enviar, que a gente mostra aqui, não só para poder mostrar para as autoridades responsáveis pelo conserto, pelo reparo que tiver que ser feito, mas também para a gente já avisar outros motoristas, né, outras pessoas ali, a população em geral do que está acontecendo, de onde está sem energia, de onde está com o trânsito complicado. É uma prestação de serviço. Eu digo sempre que o jornalismo da Record é uma troca, né? A gente faz o jornalismo para te deixar muito bem informado, mas você, telespectador, sempre nos abastece com as informações e a gente fica muito feliz com essa confiança. Então, viu alguma situação? Pode mandar para a gente, 982-22-0016, mas tem também os canais, como a gente viu ali. Tanto Comurg, no caso da Prefeitura, Comurg, como o SMM, né, Trânsito ou Árvore, você pode entrar no site da Prefeitura, que lá tem os canais, para poder facilitar tudo isso e já agilizar também o serviço, né? Então, vamos lá.